Sabe aquele dia que você olha e fala, hoje foi diferente? Pra mim, mano, a BGS foi muito especial, cara. Consegui encontrar vários youtubers e streamers que eu amo ver, cara. Eu fui lá pra ver mais os stands mesmo. Só que aí, nós começamos a caçar os pokémons, né? Nós começamos a caçar os youtubers, que nós começamos a zoar, ah, caçando Pokémon Go. Foi muito mais legal do que ficar vendo os stands, mano. Ainda mais que era a nossa primeira vez indo. Então, eu vou explicar aqui o que eu fiz na BGS, cara. E por que eu achei ela tão legal, ó. Já vou explicar que esse vídeo aqui vai ser diferente, tá, mano? Não vai ser aqueles yetes lá. No próximo vai voltar a ser. Mas eu queria mostrar como que eu achei especial hoje. Então, eu vou começar a contar como que foi. Mas eu já vou resumir bem esse vídeo aqui. Ele é praticamente eu buscando os youtubers. Porque, em vez de nós ficar olhando os stands e tudo mais, nós acabamos vendo mais os youtubers mesmo. Então, eu espero que aproveite aí esse vídeo. Eu fiz ele com todo amor e carinho que eu tive. Então, seja feliz. Eu não vou contar como que eu cheguei lá na BGS, porque eu acho que não tem pra quê. Mas eu vou contar um acontecimento que teve fora da BGS. Lá no Center Expo. Acontece que tem um shopping. Aí, no shopping, a gente chegou lá. Eu e meus amigos. Pra poder almoçar. Comer alguma coisinha. Aí, eu simplesmente, tipo, tô assim na fila. Aí, eu olho alguém subindo, sabe? Eu vejo alguém subindo uma escada. E era quem? O Lipe. Eu fiquei, meu Deus. Será que é ele mesmo? Eu não falei, porque eu fiquei com vergonha. Eu não quis ir lá. Porque ele tava almoçando também. Tava comendo. Eu não achei muito legal. Eu ia atrapalhar ele. Mas aí, eu fui. Desisti da ideia, né? E eu resolvi ir lá pra BGS já. De uma vez. Só que aí, mano. Quando eu tava chegando, lá dentro. Tava meio que na porta, assim. Um povo lá. Vendendo umas coisas. Aí, já fica alerta aí, tá? Eu, eu, eu ficava. Não, eu não vou cair em coisa, em golpe, não. O cara, ele veio. Ele chegou assim e falou. Ah, você é legal, não sei o que. Toma aqui uma cartinha aqui. Aí, o cara começou a inventar toda uma história, assim. Falando que ele queria ir pro profissional TCG. Aí, ele falou que era de graça. Mas aí, depois, ele já começou a falar. Não, não. Você não poderia dar um dinheiro aí. Aí, eu falei. Ah, eu posso dar cinco. Né? Quatro. Três. Aí, aí, eu falo. Não, mas. Eu tava só esperando alguém falar. Pra nós podermos ir embora logo. Nós foi embora. Nós não pagou, não. Sai fora, mano. Na frente, lá apareceu um cara com quadro lá também. Eu já falei. Não, não. Sai. Ele me deu o quadro na mão. Eu joguei lá de volta pra ele. Não, não quero, não. Mas, pelo menos, nós conseguimos entrar. Foi muito da hora. Porque lá dentro, era uma experiência totalmente diferente. Era tudo coberto lá. Um... Era tipo um shopping. Só que, muito de game. Aí... Vou passar os vídeos aí. E eu já falei o quê? Eu e nossos amigos estávamos à procura de quem? Felca. Meu amigo disse que o Felca ia aparecer. Mas ele não apareceu. O Fal. O Fal, eu acho que ele chegou mais cedo. E ele não veio. Não estava mais lá. E o Coloridinho, mano. O Coloridinho, nós foi mais pelo meme. Porque... Porque é o Coloridinho. O Coloridinho é engraçado. E eu já vou falar também um bagulho, mano. Eu cheguei lá dentro e já começou um fedor desgramento, mano. Na moral, velho. Mas, nada demais. Relevo isso aí. Então, nós finalmente chegou lá dentro da BGS. E... Do nada, assim... Nós entrou. Andou um pouquinho. E logo em seguida... O pessoal e a Julia tinham correndo, assim, ó. Do nosso lado. Não correndo, mas... Estava andando. Aí eu falei... Meu Deus. É tão fácil assim achar famoso aqui. Aí eu falei... Tá bom. Tá bom. Então... A gente começou a planejar. Ficou perguntando... Onde é que nós vai agora? Qual estande nós vai primeiro? Aí meu amigo perguntou assim pra mim... Qual estande é que nós vai primeiro? Qual você acha legal nós ir primeiro? Aí eu dei uma olhada assim em volta. Eu falei... Ali, ó. Vamos na HyperX. Aí nós... Todo mundo foi lá. Saiu. Foi pra HyperX. Aí nós chegou lá na HyperX e viu uma fila. Eu falei... Ué. Que que é essa fila aí? Aí nós começamos a olhar os negócios. E nós viu que era... O L joga. Que ele ia aparecer. Às 4 horas. Aí nós olhou o relógio e viu lá que era 4 horas. Aí nós falamos... Meu Deus. É agora. Nós entramos na fila e comecei a esperar, mano. Cara. Quando ele chegou eu falei... Mano. Não é possível, cara. Que estranho. É uma sensação muito estranha, mano. Você conseguir ver o cara, assim... Na sua frente, mano. Aí eu todo nervoso lá. Me tremendo. Meio até ruim. Meio até ruim, mano. Então eu tava meio... Muito nervoso. Chegou lá na nossa vez. Aí eu fui. Subi lá. O cara foi muito legal. E a galera que tava lá. Aí eu cheguei lá. Opa. E aí? Como é que vocês estão? Aí eles falaram... Opa. Como é que você tá? E tava lá. Aí ele ficava dançando aí. Às vezes, mano. Quando o povo ia subir pra tirar foto no palco. Ele... Tinha uma vez que dançava. Ele dava... Opa. E aí, gente. Como é que vocês estão? O povo da fila, sabe? A galera tá muito animado, mano. Aí eu fui. Abracei os dois lá. Tirei a foto. E ele... Eu tava muito nervoso. Eu falei... Opa. E aí, Luiz? Tudo bem? Aí ele falou... Opa. Tudo bom? Eu falei... Eu tava nervoso. Não sei o quê. Ele falou... Calma. Qual que é o seu nome? Ele perguntou meu nome. Eu falei... Ah, o meu nome é esse aqui. É Kevin. Aí ele falou... Aí, legal. Aí eu saí meu Liverpool, hein? Aí... Aí foi muito da hora, mano. O cara foi muito simpático. Aí eu fui. Tirei a foto. Me abracei lá os dois de novo e desci, mano. Cara, foi... Eu acho que foi o mais legal. Acho que ele foi o mais legal de lá. Tipo, de... Do jeito que ele foi. E eu vou falar também um negócio que eu achei muito legal, mano. Que era o carne e sal. Do RPG do Cellbit lá. Só que modo kawaii, mano. Que eles tinham feito cosplay. Eu achei muito engraçado, mano. Muito fofinho aquele cosplay lá. Só deixando de coisa mesmo. Uma coisa também que eu achei de lá. É que... Achei o povo muito desanimado, mano. O povo da BGC era muito desanimado. O Luiz. Ele foi e gritou... Pô, como é que vocês estão? Olha, o povo... É... É... Aí eu... Cadê a animação, pô? Aí... É... Os caras eram tão desanimados. Eu fiquei com tanta raiva. Que eu fui e deu muito tão... É... Se alguém tava na BGC e escutou um... É... Gigantesco. Foi eu, tá? Só pra vocês ficarem claros aí. Mas isso aí é uma das coisas que eu achei. Eu achei o povo da BGC mó desanimado. Pra mim, aquilo lá já tinha realizado o meu dia já. Eu tava muito feliz por ter conseguido tirar foto com a Calera e com ela e joga. Mas aí... Começou a animar de verdade, mano. Eu falei... Nossa... Nossa, agora sim. É que eu tava com medo, assim, ó. Eu tava... Não medo, mas com vergonha. Aí... Aparece um inscrito pra tirar foto comigo. Olha aqui, ó. A Roxane aqui do FNAF. Eu tô só zoando, mano. Mas... Achei muito legal esse cosplay. Falei... Cara, isso aqui vai ser mais engraçado. Falar que eu não sou inscrito isso aqui. Bom... Eu tirei essas duas fotos. Aí... A gente acabou andando mais um pouquinho. E... Fiquei muito triste porque aconteceu o quê? Lá tinha muita gente que ficava andando. Não tanta, mas era bastante até. E... Às vezes acontecia que ficava uma multidão andando. Bem... Todo mundo junto. Aí... Eu me perdi. Eu tava com um amigo lá. Eu me perdi. Nós acabamos aproveitando pra tirar umas fotos aí. Meu amigo queria tirar umas fotos. Mano... E... Quando nós nos encontramos de novo. Aqueles dois amigos tinham encontrado a Ferozinha. Eu fiquei muito triste porque eu queria muito ter tirado a foto com ela, mano. Depois eu perguntei. Ah, onde é que você viu? Mas aí já tinha passado já. Então fica aí uma das minhas frustrações também. Mas isso aí... E relevo isso aí. Porque simplesmente apareceu nas nossas costas. Manolo Rei. Vestido de Sonic, mano. O meu amigo falou. Meu Deus, Manolo Rei. Aí eu olhei pra trás e falei. Oxe, Manolo Rei. Quando eu vi. Eu encontrei ele. Mano... Eu não lembrava o nome dele. Eu só sabia da aparência dele. Falei. Meu Deus do céu. O Manolo Rei. Nós foi que uns malucos tiraram foto com ele lá. O cara fala. Ah, senhora. Esses moleque aí que fica vindo tirar foto comigo. Na moral. Ele foi e tirou a foto. Ele foi da hora. A gente tirou umas fotos massa, mano. Pegando a esmeralda do caos. Porque meu amigo, ele tinha ido fantasiado de Shadow. Aí ele pegou umas esmeraldas, assim. Aconteceu até um bagulho que nós tava tirando as fotos lá. Aí eu tava de cameraman dessa vez. Nós ia revezando a câmera um do outro. Aí tirou os três amigos, a foto com ele. E ele começou a ir embora. Eu falei. Ô, calma aí, Manolo Rei. Tira uma comigo aqui também. Tira uma comigo também. Aí nós conseguimos tirar a foto com ele, mano. Depois disso aí, acabou demorando bastante pra nós encontrar alguém famoso e tudo mais. Então nós começamos a perambular. Tirando foto com o cosplayer e tudo mais. Eu tirei foto com o cara. Ele era mó gente boa, mano. O guarda, assim. O cara era bem da hora, mano. E, mano. Tinha um cosplay que eu achei muito massa, velho. Que era o do Ayrton Senna. O cara deixou eu pegar o capacete. Ele, ele... Eu perguntei. Eu posso tirar uma foto? Aí ele me deu o capacete na mão. Eu fiquei. Meu Deus do céu, mano. Muito legal esse cosplay aqui. Eu acho que esse daqui foi um dos meus favoritos. Que eu tirei foto. E meio a isso. Não estava sem esperança. Aí já falou. Ah, acho que já encontramos todo mundo aí, né? Mano. Dito isso. Eu sinto uma aura gigantesca do meu lado. Um cara gigante. Eu olho pra ele e falo. Ué, mano. Nossa, esse cara é muito grande. Aí eu olho pra ele e falo. Nossa. Esse cara é muito familiar pra mim. Eu olhei e falei. Ué, parece o Serol, mano. Será que é o Serol? Quando eu olhei pra trás na camisa dele. Tava escrito Serol. Eu falei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É o Serol. É o Serol. É o Serol. Esse aí eu acho que foi um dos que eu mais fiquei animado, mano. Eu não sou tão fã do Serol assim, não. Mas eu... É que eu pro Serol... Eu acho... Ele tão difícil uma personalidade assim. Tipo, ele aparecer lá. Que eu falei. Meu Deus, é ele, cara. Eu preciso tirar foto com ele. Eu já sabia que ia criar uma multidão. Então eu fui primeiro. Falei. Meu Deus, Serol. Serol. Tira uma foto comigo, Serol. Tira uma foto comigo, Serol. Aí ele foi. Ele todo sigma. Ele virou. Sorriu. Tirou a foto comigo. E foi andando. Todo sigma. Após eu tirei essa foto aí com o Serol. Nós voltamos a andar lá. Eu e os meus amigos lá. Mas eu não lembro direito muito o que nós foi fazer. O que nós tava fazendo. Nós só tava perambulando por aí. Vendo o que era legal fazer. Aí do nada eu olho assim pra trás. Eu vejo um cara com cabelão gigantesco. Eu falo. Hum. Eu vejo aí assim. Eu falo. É o Nerponce. Eu só vejo ele passando assim. Ele foi embora. Eu falei. Mano. Eu acho que eu vi o Nerponce. Aí nós começamos a andar. Andar, andar. E era ele mesmo, cara. Ele era mesmo, mano. Eu fui. Tirei a foto com ele. O cara. Ele. Ele. Usava aquela roupa lá. Que ele faz os vídeos mesmo. Depois nós. Começou a andar bastante também. Nós encontrou. O Walter White. Tava mó ligado esse cosplay do Breaking Bad, mano. O cara. Era gigantesco, mano. Ele tipo. Ele é. O Serol era maior que ele. Só que ele era grandão ainda também. Walter White. Depois disso. Nós tava de boa. Na BGS. Nós tínhamos olhado um pouco os stands. Tinha dado uma pausa. Comido alguma coisa. Bebendo uma coisa lá. Não. Aí eu. Tipo. Alguém fala assim. Mano. Era o coloridinho. Uma das nossas missões. Estava bem na nossa frente, mano. Aí eu falei. Meu Deus. É ali. 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 O povo não tinha visto meus amigos. Eu falei. Ali. Ali. Só um amigo tinha visto. Aí. Não. Até os caras. Tava do lado assim. Falou. É famoso. Aí eu falei. É o coloridinho. Aí os caras. Tipo. Ah. Coloridinho. Velho. Na moral. Aí eu fui. Pedi pra tirar foto com ele. Ele era. Ele. Mano. Ele falou. Ah. Que legal. Legal. Pode tirar assim. Pode tirar assim. Com aquela voz. Com aquela vozinha assim. Sabe. Falando desse jeito aqui. Ele fazia. Até na vida real. Essa voz. Todo mundo lá. Foi e tirou. E é isso aí, mano. E teve uma coisa também. Que eu fiquei muito triste, mano. Lá. Tinha outro estande. Assim. Que nós vimos. Tava acontecendo na hora. A fila tava meio. Meio pequena. Aí eu vi. Mano. É o raposito ali, velho. Mano. O raposito. Ele tava lá em cima do palco. Tirando a foto com as pessoas. Eu falei. Mano. Eu tenho que tirar foto com o raposito. Só que a fila já tava. Cheia lá, mano. O povo não deixou tirar foto. Porque falaram que a fila já tava cheia. Eu fiquei. Nossa, mano. Eu fiquei muito triste, mano. Depois disso aí. Eu fiquei muito. Realmente, mano. Fiquei muito triste mesmo. Mas eu tive que seguir o evento. Não posso deixar aqui. Uma coisa me abalhe. Tem. Tinha vários famosos aí. Em volta. E também. O irmão do meu amigo. Ele tava junto lá. Ele falou que tinha visto o Golart. E nós tínhamos procurando o Golart também. Só que aí. A gente não acaba encontrando ele. Aí. A gente viu uma multidão. Aí o meu amigo falou. Mano. Olha aqui. O cara da maçã ali. Morde de um lado. Morde do outro. O Vini Blogger tava lá. Eu fui. Tirei foto com ele. Ele não falou nada. Ele não falou nada. Mas. Mas ele tava dando sorrisão lá. As fotos ficam maneiras. Aí sim, mano. Eu não sou tão fã dele. Mas. 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 Já que ele tava lá. Eu fiquei feliz de tirar a foto lá. E é isso aí. Uma coisa que. Acabou me tocando bastante, mano. Foi que quando. A gente tava em busca do Golart ainda. A gente acabou vendo. Uma fila gigantesca. Godenotti. Que tava tirando foto. Aí eu fui, mano. Eu fiquei. Eu fiquei muito feliz com essa foto. Eu fui lá. Entrei na fila. E chegou a nossa vez. A gente tirou. Falei. Ô Golart. Golart, ó. Ô Godenotti. Esse o Birrosa foi muito bom, cara. Ele falou. É antigo, hein. Ele foi. Tirou a foto lá, mano. Fiquei. Eu me toquei com esse. Com esse daí. Muita nostalgia quando eu vi ele. Fiquei muito feliz de poder ter visto ele. Depois disso aí. Nós. Acabou. Acabou tirando a foto com o Godenotti. E do nada, assim. A gente veio encontrar a Mide lá. Logo depois. A Mide terrorista. Ficava muito bom esse cosplay. Nós fomos tirar uma fotona. E depois fomos pro banheiro. Aí o meu amigo. Ele tava querendo ir no banheiro. Aí nós fomos lá no banheiro lá. Esperar. Aí meu outro amigo lá. Ele viu. Que o Milde e o Chiba. Tava chegando no evento, mano. Aí nós começamos a falar. Meu Deus. Nós tem que encontrar eles. Nós tem que encontrar eles. Dito isso. Nós tava. Olhando assim. Pra porta do banheiro assim. Esperando nosso amigo entrar. Quando eu olho pra trás. Simplesmente o Sheipado. Andando. Esse Sheipado andando. Do nada. E eu falo. Meu Deus. O Sheipado, velho. O Sheipado. Sheipado. Pode tirar uma foto, Sheipado. Aí ele falou. Calma aí. Aí ele veio e tirou a foto com a gente lá, mano. Aí. Eu não sei se ele ficou muito bravo comigo. Porque eu fui lá. Eu cheguei meio que nem doido. Aí. Eu. Eu. Eu fiquei preocupado. Porque ele foi o único que tirou a foto. De cara mal comigo. Mas eu espero que ele não tenha ficado bravo comigo, não. Mas foi muito bom poder encontrar ele, mano. Eu nunca passei mal tomando leite. Depois disso aí. A gente voltou. A andar pelos lugares aí. Fomos nos stands lá. Pá. Tudo mais. Aí. A gente encontra quem? Felipe Leme. O Felipe Leme foi muito gente boa, mano. Ele ficava conversando. Ah. Isso aí, cara. Tudo bem? Como é que vocês estão, mano? Tranquilo. Ele foi mó da hora, mano. Conversar com ele lá. Ele foi muito maneiro, mano. Aí eu fui e tirei a foto com ele. Ele é totalmente diferente, mano. Esse personagem que ele faz. Ele. Ele foi muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Aí. Cara. Nós estamos muito felizes já, mano. Eu já estava muito feliz. Eu tirei foto com o Gulenote. O Derponce. O Sheipado. Ele joga tudo mais. Eu já estava muito feliz. Só que aí. Aconteceu uma coisa muito triste, mano. Eu olho assim. Tem uma multidão gigantesca. Um monte de gente. Um monte de gente. 30, 20 pessoas lá. Em volta de uma pessoa. Eu falo. Mano. Tem coisa aí. É o Felps. O Felps estava lá no meio, mano. Eu falei. Mano. Eu tenho que tirar foto com o Felps. Mano. O Felps ali, cara. Olha o Felps ali, velho. Aí nós foi. Entrou na fila. Só que a fila já estava cheia, mano. Então nós não podia ir para a fila lá. Então. Nós foi lá. Triste lá. Também uma das nossas decepções aí. Eu queria muito ter encontrado o Felps, velho. Mas. Nós foi. Deu a volta. Aí. Nós pensamos assim. Cara. O Felps. Pode ser que aconteça o quê? Ele vai. Ele tira as fotos e vai embora. Não é mesmo? Aí nós pode tirar a foto com ele. Aí nós pensamos. Cara. Pode dar errado isso aí. Mas vamos tentar. Mas quando nós voltou. O Felps já não estava mais lá. Estava o raposito do lado. Sem ninguém. Sem ninguém. Eu tinha uma ou duas pessoas assim. Mano. Raposito, velho. Aí eu cheguei lá no raposito. Mano. Raposito. Eu fiquei muito feliz. Porque o raposito. Ele. Estava andando por aí, cara. Ele não estava mais naquele estande. Eu fiquei muito feliz que eu consegui tirar a foto com ele. Eu sou muito fã dele, mano. Eu vejo os viagens dele. Os vídeos dele lá. Tudo mais. E foi muito bom isso, mano. Até eu falei. Opa, raposito. Pode tirar uma foto? É que. Mas foi lá no estande. Lá. Mas não deu para tirar a foto. Porque a fila estava cheia. Ele falou, sem problemas. Sem problemas. Aí eu falei que eu gostava muito dos reacts dele. Ele falou, aí. Tamo junto. Ele foi e tirou a foto. Eu acho que essa aqui foi a minha foto favorita, mano. De verdade mesmo. Eu fui, tirei. E a gente foi embora, mano. Muito feliz. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Logo depois. Nós foi para o banheiro de novo. Porque meu amigo estava querendo ir lá no banheiro. Eu estava sentado. Porque eu estava morto. Morto de cansaço já de andar. Nós também passamos no estande do Sonic. Só que estava uma fila muito grande, mano. Os estandes sempre tem fila gigantesca, mano. Então é muito ruim. Muito ruim. Muito ruim lá para os estandes. Então nós foi. Eu fiquei lá sentado lá esperando o povo. Aí, do lado. Estava tendo um estande assim com batalha de rap. Eu falei, ah, interessante. Vamos ficar aqui assistindo. Aí meu amigo, ele vai. Ele olha meio estranho assim lá para o meio e fala. Cara, me empresta o celular aí rapidinho. Abre o Instagram aí rapidinho. Ele foi, pesquisou. E era quem? Lá no meio da multidão estava o Zulu. Cara, na hora. Nós dois. Nós dois. Só nós dois. Nós dois foi lá. Tiramos uma foto com ele. O cara era gigantesco. Ele falou, opa, e aí, cara? Pode sim, mano. Pode tirar foto sim, cara. Aí nós tiramos a foto com ele com minha câmera toda cagada. De desespero mesmo. Porque minha câmera do celular é muito ruim. Mas nós ficou muito feliz. Nós tiramos a foto com o Zulu. Ele faz app, tá? Faz uma. Aí fiquei muito feliz também. Cara, aí. A gente foi e voltou a andar lá. Deu umas voltas lá no estande do Sonic. Porque um amigo, ele estava muito animado, sabe? Ele estava de Shadow também. O cara do Shadow, ele estava muito animado para ir nos lugares do Sonic. E aí ficava olhando lá. Fora da fila. Porque nós não queríamos entrar na fila. Já que tinha muita gente. Aí nós não resolveu. Não coisa, não. Aí a gente encontrou quem? Janzetta, mano. O Janzetta. O cara, ele era muito divertido. O cara ria lá. Conversava com nós. Ele foi uma da hora, mano. Ele foi uma da hora. Eu acho que ele foi o segundo, assim, que mais teve interação da hora com nós. E foi muito divertido. Muito gente boa também. Janzetta. Cara, agora o momento mais engraçado, assim, que eu encontrei na VGS. Que eu mais passei vergonha. Foi o quê? Depois de nós tirar foto com o Janzetta. Nós começamos a andar de novo. Sempre andando. Sempre andando. Nunca parados. Mesmo morto, eu andava. Porque eu queria encontrar o povo. Cara. O Roqueline, maluco. Ele tava lá. Ele tava lá no meio do povo, mano. Depois de nós tirar foto com o Janzetta. Nós andamos um pouquinho. E nós encontrou o Roqueline do nada, mano. Aquele cara que fica gritando divertidamente, sabe? No shopping. Aí o povo... O povo... Meus amigos, eles tavam tudo... Mano. Eles tavam tudo receiosos, mano. De tirar foto com ele. E falaram. Mano, esse cara é muito doido, mano. Eu não sei se eu vou querer tirar foto com ele. Aí eu... Eu... Aí eu fui. Eu falei. Mano, pode deixar comigo aqui. Eu fui lá. Sozinho. Falei. Opa. Podemos tirar foto com você aí, cara? Aí eu falei. Pode sim, cara. Com aquela vozinha, sabe? Parece meio do pouquinho do Paulinho, louco. Aí nós foi. Tirou a foto cada um dele. Cada um com ele lá. Aí ele deu nada. Ele puxou assim. E falou. Ah, cara. Eu tô a fim de cantar agora. Aí o cameraman dele. Foi. Puxou o celular. Começou a gravar. Aí ele... Começou a cantar. Junto com a gente lá. Chink, wink. Jipsy. Cantando o teletro. E nós pulando assim. Eu falei. Ah, nós já tá na merda já? Vamos se pativar inteiro. Jogos, velho. Aí. Não se gravou. Pulando. Dançando. Felizão. Talvez nós até apareça aí no Rock Lee. No TikTok do Rock Lee aí. Alguns dias. Se pá. Na BGS. Aí a gente terminou e falou. Ô, tamo junto. Valeu demais. O cameraman dele era mó da hora, mano. O cara era mó legal também. Ele falou. Se você não quiser tirar foto com ele. Tira comigo aqui, cara. Foi mó engraçado. Depois o meu amigo até falou assim. Ah, vai tomar no rabo. Fez nós passar essa vergonha aí, mano. E era só nós gritando, mano. Nós gritando. Cantando. Sem música nenhuma. No meio das pessoas, cara. Nossa, que vergonha, mano. Mas foi muito engraçado. Aí. Tava acabando já o evento. Ele acabava 9 horas. A gente começou a dar nossas últimas voltas, né. Por aí. Aí do nada nós começamos a escutar uma musicona assim. Rocksão tocando. Mais cedo nós tínhamos visto que tinha um estádio lá. Só que nós não vimos não. Um palco gigantesco, sabe. Quando nós chegou. Meu amigo viu. Olhou pra nós e falou. Cara. Meu Deus. Aí ele foi. E ele saiu correndo lá. Lá pra dentro lá. Era um lugar todo coberto assim, mano. Todo escuro. Aí você entrava lá. Tinha uma de luz. O povo cantando. Rocksão de tocando. Tava tocando aquela música do Shadow, mano. Eu vou tocar aí. Aí nós foi. Curtiu o somzão aí. Voltar um vídeo aí. De nós. No meu estádio aí. Foi mó da hora, mano. Foi mó bonitão aí. Então a música acabou. Nós tínhamos chegado no meio dela. Aí nós resolvemos voltar a nossa busca aí. Pelos youtubers famosos. Então. Tinha acabado. Tava quase acabando a nossa busca, mano. Aí do nada eu vejo um cara grandão assim. Também parado, cara. Falo. Mano. Eu conheço esse maluco aí. Tava tirando foto com um monte de gente. Eu olhei direito, cara. Eu falei. Mano. É o Zanella. Eu encontrei o Zanella assim. Fala. Mano. O que o Zanella tá fazendo aqui, velho? Simplesmente tava o Zanella lá, mano. Esperei lá. Aí o cara. Ele foi. Falou. Opa. Bora sim. Tira foto aí, rapaz. Com aquela mãozona lá, sabe? Ele é grandão. Ele até se baixou. Pra tirar foto comigo. Porque ele era muito grande, mano. Na moral. Aí. Aí ele. Ele até deu uns tapinhas nas minhas costas. Mão pesada, tá? Mão pesada. Aí. Valeu. Cara. Mão pesada demais, mano. Mas ele foi muito da hora também. Ele tinha aquela vibe lá de cara legal, mano. Então. Foi isso aí. Resumindo. Eu tirei foto com 15 famosos. Mas não foi em nenhum estande praticando. Foi uns 3, pelo menos. Uns 3 ou 4. Mas. Foi muito divertido, mano. De verdade mesmo. Mesmo que tenha sido muito horrível. Ficar andando. De um lado pro outro, cara. Com certeza valeu a pena. Com certeza valeu a pena. Poder encontrar. Aqueles. Aquelas pessoas que você tanto admira, mano. Foi muito incrível isso aí. Então. Eu quero combinar um negócio com vocês, mano. Daqui um ou dois anos. Nas BGS aí. Em vez de eu tirar foto com eles. Com os famosos. Vocês que vêm tirar foto comigo. Pode ser? Vamos combinar então. Eu vou fazer uma camisona. Escrita. Eu sou esse cara. Aí eu vou colocar meu Tube Tube. Meu arroba. Aí eu vou falar. Tirem foto comigo. Daqui uns anos aí. Um ou dois. Nas BGS. Se vê. Lá na BGS. Muito obrigado por ver, cara. Eu fiz com muito carinho esse vídeo. Eu fiquei. Eu fiz com meu coração mesmo, mano. Porque já que é diferente. Eu não acho que ele vai acabar indo muito bem. Mas eu me diverti demais fazendo ele. Muito bom relembrar esses momentos. Eu quero muito que eles fiquem. Preservados em algum lugar. E não só no Instagram assim. Alguma coisa assim. Uma galeria de fotos. Eu quero que ele seja especial. Que as pessoas possam ver. Eu acabei lacrimejando algumas vezes aí. Enquanto eu tava gravando. Mas é isso aí, mano. Valeu demais. Por ter visto aí até o final. Tamo junto. E pra quem tá falando que eu não aproveitei a BGS, ó. Eu tomei o quê? Ganhei um brinjizão da sacolona da Oxf. Toma. Quem falou que não ganhei nada na BGS. Só lamento, tá? Tchau. Tchau. Tchau.